Zumbi Zumbi é o senhor das guerras Zumbi é o senhor das demandas Onde Zumbi chega É Zumbi é quem mandar Zumbi é o senhor das guerras Zumbi é o senhor das demandas Onde Zumbi chega É Zumbi é quem mandar Soulfly 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 Let's go You drive or drive, you're life or life You drive or drive, you drive or drive You drive or drive, you're life or life You drive or drive, you're driving or drive Drive! Drive! Vamos! Amiga! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL